A Última Volta Denner Augusto de Souza foi um futebolista brasileiro que atuou como meio-campista. Extremamente rápido e habilidoso, Denner era considerado um dos mais promissores de sua geração. Em 19 de abril de 1994, dois dias depois de disputar sua última partida, Denner sofreu um grave acidente enquanto retornava da casa dos seus familiares, no passageiro do seu carro. A máquina, um Mitsubishi Eclipse, foi um presente da portuguesa ao jogador, a qual ele chamava de pássaro pela sua beleza e potência. Denner morreu 17 dias após completar 23 anos. Hoje ele teria 52. Tupac Amaro Shakur, conhecido pelos seus nomes artísticos Tupac, Machiavelli ou simplesmente Pac, foi um rapper, ator e compositor americano. Na noite de 7 de setembro de 1996, depois de assistir uma luta de boxe em Las Vegas, Tupac foi atingido por 4 de cerca de 12 tiros disparados contra ele. Ele estava no passageiro de um BMW E38 e o motorista não se feriu gravemente. Tupac foi levado ao hospital, onde permaneceu internado até 13 de setembro. Dada em que ele veio a óbito aos 25 anos. Hoje ele teria 53. Paul William Walker IV foi um ator norte-americano. Ele ficou mais conhecido após interpretar o personagem Brian O'Connor em The Fashion The Furious de 2001. E a partir disso, as paixões do personagem fictício acabaram sendo intensificadas ainda mais na vida pessoal de Paul até 30 de novembro de 2013. Enquanto voltava de um evento beneficente organizado por ele mesmo, ou sofreu um acidente gravíssimo que seifou sua vida. Ele estava no carona de um Porsche carreira GT. O piloto e seu amigo Roger Rodas infelizmente também perdeu a vida nesse dia. O piloto e seu amigo Roger Rodas infelizmente também perdeu a vida nesse dia.